E, infelizmente, eu vou ter que sair desse apartamento aqui e vou deixar a piscina. Eu acho que essa piscina vai ficar muito triste sem mim. Cadê a princesa que não chega, hein? Cadê a princesinha? Eu voltei a ficar extremamente ansioso. Chanel... não é Chanel. Ó meu dedo como tá aqui, ó. Tô enrolando aqui. Tô... já tô me sentindo só, aflito. Mas vou arrumar a casa, são 10 horas da noite. Eu não consegui fazer outra coisa. Hoje foi a gravação do podcast e até com a mesma roupa. Desde manhã que eu tô com a mesma roupa. Mas é porque hoje fiquei muito agitado. Me voltei com as medicações. As medicações do passado pelo psiquiatra. E eu vou arrumar aqui, porque eu vou receber uma hóspede aqui. Passar aqui em torno de 3 meses comigo. Não aqui, né? Porque eu já fui expulso do apartamento. Inclusive, vou começar a arrumar as coisas. Ainda bem que eu nunca arrumei essa bagunça. Porque agora eu vou arrumar essa bagunça dentro da mala. Porque se eu tivesse arrumado tudo isso, pra depois tirar do lugar... Graças a Deus eu não fiz isso. Vou pegar a mala. A mala tá servindo... Eu tirei a televisão em cima do trequinho, porque o trequinho tá funcionando o podcast. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o podcast. Nossa! Eu escutei um passo atrás de mim. Olha o podcast como tá. É apenas um tecido. Peraí que a câmera tá suja. É apenas um tecido que eu imprimi. Eu fui numa gráfica fazer esse tecido, que era tipo um painel ripado preto. E esse negócio aqui que tava na sala, eu trouxe pra cá. E tá assim. A mala que eu coloquei o treco do Chuck. Que pelo menos ela é enfeita. Olá, tudo bom? Com a minha hóspede, pelo menos eu vou me animar mais. Não tô animado. Estou meio... Borocochô. Vamos lá, malinha. Vamos novamente mudar. Mudar de vida. Mudar de lar. Eu tô falando pra vocês de mudar de lar essas coisas, mas eu não sei nem pra onde eu vou. Eu ainda não procurei um lugar. Não faço ideia pra onde eu vou. Eu juro. Tem opções. Aqui no condomínio não tem nenhum pra locação. Só tem pra venda. Tem o dinheiro pra comprar? Não tem não. Então, não vai rolar. Arrumei a casa. Acabei não gravando pra vocês, porque o objetivo do vídeo não é mostrar arrumando a casa. Mas tá tudo limpinho, arrumado. Pra receber a nova hóspede aqui da casa. E eu vou agora lá pro aeroporto. São exatamente 11 horas. Ela vai chegar de meia-noite. E eu vou pra lá agora. Aí eu gravo lá, converso com vocês por lá também. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar... Será que tá fechado? Nossa, que porta esquisita. Eita, que o aeroporto mudou. Onde estou? Quem sou eu? Se é pra lá ou é pra cá. Tá imenso. Então, não sei pra que lado ela vai chegar. Esse aeroporto guarda várias lembranças. Que bonito aquilo. Olha que imenso. Tá bem diferente. Eu acho... Tô perdido, mas na realidade o desembarque é lá embaixo, né? Não deveria nem estar perdido. Olha as sombrinhas de frevo. Sejam bem-vindos a Pernambuco. Ainda falta meia hora. Que ela vai chegar de meia-noite e dez. Mas como ela vai pegar a mala, vai demorar um pouquinho. Então eu vou subir aqui pra fazer um tour. Onde eu vou dar uma pescada de comida. Antigamente o Subway era ali. Fechou. Depois da pandemia fechou muita coisa aqui. Acho que eu vou comer no camarão e cia. O hambúrguer. Tô com saudade de comer hambúrguer. Eu tô zero açúcar. Não tô zero gordura ainda não. Mas deixa eu olhar a pista do aeroporto pra... Tá tão bonito. Que moderno isso ficou. O aeroporto já era bonito. Já era moderno. Mas ficou tão diferente esses guarda-chuva gigante aí. Na terra do Avatar. Olha meu hóspede vai sair de dentro de Gustavo Lima. Vamos ver quem é que vai sair de dentro de Gustavo Lima. Ah não, é do lado. Cadê? Cadê? Aí vem a moça e vai dizer assim. Infelizmente ela não veio nesse voo. Ali tá dizendo que tá confirmado. Que chegaria de meia-noite e dez. Mas só na graça de Deus. Meia-noite e dez do... De outra semana. Porque faz quinhentos anos que eu tô aqui esperando. E pessoas saem da minha frente, viu? Saem da minha frente. Eu não tô aqui. Atrás desse negócio. Pra vocês ficarem bonitos. Desembarque era de meia-noite e dez. São uma e quinze da manhã. Eu tô aqui morfando. Não tenho nem mais energia pra... Pra dizer seja bem-vinda. E ela tá ali. Menino, quantas malas ela tem. Não tem hora. Abra a porta. Cadê o sorriso? Vai sorrir não? É pro meu vídeo não, é? Sim. Oxe, eu tô tão diferente assim. Fale com meus fãs. O que é que você vai dizer? Pra os meus fãs que estavam esperando. O que é que eu vou dizer? É, pro meu vídeo. Eu tô com saudade de você. Muita. É. É. Há quantos anos. Mas o povo gosta de quebrar uma mala aqui, né? Mas quer resolver a mala? Não vai andar mais não. Vamos comer? Vamos. Não, não vai andar não. Muda aqui. Eu dizendo, vamos comer. Ela não, vamos deixar pra comer em casa. Em casa não tem nada. Quem? Olha, lá em casa não tem pão. Lá em casa não tem nada. Não fiz nada. O avião era pra sair de nove e dez, saiu de dez e quinze. Deixa eu perguntar aqui rapidinho. Nesse momento eu vou fazer uma vingança. Quebrou a rodinha lá, agora eu vou querer falar com alguém pra resolver essa rodinha aqui. Que eu lembro que é o meu lá de Portugal. Quebrou e ficou por isso mesmo. Agora não vou deixar. Vamos em busca. O que é que tu tá fazendo aqui, hein? Eu vim me visitar, meu amor. E por que você não vai embora, hein? Porque eu não vou embora agora. Não tem que fazer eu sair de perto de você agora. Não acredito que você vai ficar aqui. Vou sim. Aí agora eu tô dormindo aqui no colchão no chão e ela tá dormindo na cama. Porque ele pegou a outra cama do quarto de casal. Entupiu de tralha. Tá lá cheio de tralha em cima. Quem tá achando ruim, vai lá e limpa. Eu não sei organizar suas coisas. Você quem sabe. Ela não sabe organizar porque é daquela que mexe nas coisas. Você faz a pergunta. Cadê meu não sei o quê? Cadê meu não sei o quê? Aí tá no lixo. Eu boto no lixo. O que presta eu guardo. O que não presta eu jogo no lixo. Pois vamos se levantar. Vamos agora mesmo. Tá muito vadia. Tá muito vadia. Se levanta. Vamos embora se levantar pra poder ajeitar lá que eu quero dormir e peidar lá. Nossa, minha mãe soltou tanto peido. Deu-me livre. Ronca e solta peido. Pior companhia pra dormir. Ai, Jesus do céu. Como é? O travesseiro não foi dos melhores, né? Olha, já sai com o cabelo de Ana Maria Braga. Como ela tá peidando muito e roncando muito, ela vai precisar vir pra esse quarto. E eu já vou recolher as minhas coisas pra ir embora também. E eu vou começar pelos livros. Guardar os livros aqui. Daniel, não sei se foi mais gostado do meu vestido, né? Cadê o seu vestido? Parece uma canga de praia. Uma toalha de mesa. Olha a foto que minha mãe trouxe de Brasília. Olha a foto. 2017. Por que tu botasse uma mala no meio da entrada? Na entrada, hein? Isso aqui vai desarmar? Não, que eu ainda vou usar. Hoje tem dois ventiladores aqui, é? Esse daí tá quebrado, nunca funcionou. Eu não vou guardar roupas naquele, não. Aquele eu vou botar só bugiganga. Bugiganga. Traz todas as bugiganga que tem... Tu pega todas as bugiganga que tu achar e traz aqui pra sala. Vai ficar só me filmando, não vai me ajudar não, é? Não. Bora, eu já me ajuda. Olha ele já ajeitando as malas pra poder partir. Pra ir embora de novo, né? Pra ir embora de novo de um apartamento. Mas agora, com certeza, ele vai ficar lá. Lá aonde, né? No outro apartamento que a gente vai. Eu espero que não, né? Vai pra ir, que a gente vai. Ela já tá se convidando pra morar comigo. Porque eu só vou embora depois do carnaval. Meu Deus. O que foi que eu fiz pra merecer isso? Ah, meu filho. É uma benção de Deus pra você. Que Deus lhe deu. Uma mãe maravilhosa. Uma mãe cuidadora. Uma mãe nervosa. Uma mãe nervosa. Se você tivesse outra mãe, duvido que ela fizesse isso. Ele tá querendo comprar um carro esse ano. E eu já disse pra ele que eu vou morrer primeiro do que ele. Porque ele não... Ele sabe dirigir, mas não é como a pessoa dirige dia a dia. É uma vez na vida que ele loca um carro. Tu tá tentando me humilhar? Não tô humilhando, não. Só tô dizendo o perigo que vai correr. Porque eu morro de medo de andar com ele. Tá dizendo que eu sou péssimo, é que eu sou ruim. Mas carro é perigoso na mão de quem sabe dirigir. Imagina quem não sabe. E quem disse que eu não sei? Não, tá me humilhando. Chega, chega, chega que tá me humilhando. Eu não tô humilhando não. Que a mãe não humilha o filho de jeito nenhum. Eu tô apenas dizendo. Tenho que silenciar ela. Tenho que silenciar. Que tô triste com ele, o caso disso. Você tá triste comigo? Por que você tá triste comigo? Porque você vai comprar um carro e vai me deixar para sempre. Oxe, e eu vou comprar um carro e vou morrer? É, se você for dirigir pra longe sozinho, com certeza. Meu Deus, que exagero. Vai pentear o cabelo, Ana Maria. Não vou pentear o cabelo não. Eu vou buscar as coisas. Tá, vai lá, Ana Maria. Já finalizamos uma mala. Agora temos a segunda para botar carcarecos. E há mais carcarecos. Muitos carcarecos. Muitos moradores. Eu tinha pego papelão pra fazer os trecos que eu ia fazer. Mas eu decidi não fazer mais nada de papelão. E vai tudo pro lixo. Essa bolsa ainda existe? Essa bolsa ainda existe. Que eu comprei pra dar de presente pra uma pessoa. E a pessoa nunca recebeu. Desde quando a gente viajou. Mas eu disse pra ela vir aqui pra gente conversar. E eu dar essa bolsa. Ela vai vir. Agora vou deixar a senhora arrumar a mala. Porque a senhora é organizada. E eu estou com preguiça. Já arrumei um lado, já deu preguiça. Aí como não tem muito o que fazer mesmo hoje aqui. Aí a senhora já tem uma ocupação. Isso é uma terapia ocupacional. Agora eu vou me ocupar tirando as coisas e trazendo pra cá. Aí eu trago as outras malas também. Essa caixa é pra luvar dentro, né? Essa caixa é coisa do DVD. Mas pode encaixar em qualquer canto aí. Eu não gosto de treta. Eu gosto de nada. Eu gosto de paz. De ver a vida em paz. Com esse vento que não entra aqui. Que o ventilador tá ligado pra poder fazer um vento aqui. Um movimento. Olha ela rebocando a cara, minha. Tá passando o que na cara aí? Rebocando. Tu não tá calor? Tua cara não tá suada? Olha, ela maquiando o pescoço, menina. Ela já é profissional, já sabe. Ela já sabe que o rosto e o pescoço tem que tá da mesma cor. Eita, tá faltando a testa, né? Que tá branca. A testa tá branca, é? Não, tá faltando passar na testa que tu não passou ainda. Hoje já é outro dia e eu fui visitar alguns apartamentos. E sempre que eu vou visitar, aparece uma pessoa pra comprar. Então os apartamentos, a maioria tá sendo tudo vendido. E eu tô ficando sem opção. E infelizmente, eu vou ter que sair desse apartamento aqui. E vou deixar a piscina. Eu acho que essa piscina vai ficar muito triste sem mim. Eu acho que o sol vai começar a sumir. Ele não vai querer mais vir pra cá. Então eu vou ter que procurar um lugar que não tenha a estrutura que aqui tem. De certa forma, vai ser mais barato. Mas aqui estava tudo que eu precisava. Tudo que eu queria estava aqui. Inclusive, eu acho que eu vou precisar fazer uma transferência de lugar, de trabalho. Porque aí eu vou ter que trabalhar mais próximo de onde eu for morar. Já tá vindo para os aposentos. Você tá participando do meu podcast? Já começou. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tô tão animado como eu deveria estar animado. Mas vou me animar. As coisas vão se organizar e eu vou ficar animado. Quer dar tchau? Falar alguma coisa para os seguidores? Tchau, amores! Ela gosta de se assistir. Daqui a pouco ela tá assistindo o vídeo. Então, até amanhã. Se der.